É, guarda isso aqui. O que ninguém pode fazer por você, só você pode fazer. Existem coisas que as pessoas não podem fazer por você. E não vai adiantar você ficar se escorando nas pessoas ou fazendo dela bengala para a sua vida. Não tem como. Existem coisas que é você que tem que fazer. Existem atitudes que é você que tem que tomar. Porque às vezes nós temos o hábito de querer com que as pessoas assumam os nossos problemas, resolvam os nossos problemas e tenham a responsabilidade que na verdade é nossa. E tem coisas que as pessoas não vão poder fazer por você. Tem coisas que é você que tem que fazer, tem atitudes que é você que tem que tomar. E o que é para você fazer, até mesmo Deus não vai fazer por você. Não é porque Deus não pode fazer, não é porque Deus não tem autoridade para fazer. Ele pode fazer, mas tem coisas que Ele sabe que é para você fazer. E o que é responsabilidade sua, você não pode atribuir aos outros. Então pare de tentar passar para os outros aquilo que é para você fazer. Pare de tentar colocar para o outro aquilo que é responsabilidade sua. Assuma, determine, faça, tenha atitude diante das circunstâncias que você está vivendo. Porque as pessoas não vão resolver os seus problemas. Tem atitudes que é você que tem que tomar, tem problemas que é você que tem que resolver. E tem coisas que por mais que Deus possa fazer, Ele não vai fazer. Porque Ele sabe que é você que tem a responsabilidade de fazer. O que você não pode fazer, Deus vai fazer. O que você não tem condições de fazer, Deus vai resolver. Mas o que é para você fazer, o que compete a você, o que está debaixo da tua responsabilidade, é você que precisa fazer. O que é para você, o que é para você, o que é para você,